Se eu pudesse Não diria não Pra viver o que me vi Se eu soubesse Qual a solução Pra viver o que me vi Eu faria de conta Que nada consta o passado Entre nós, entenda Entre nós Somos nós desencontro E eu só quero encontro Dentro em nós Entenda Dentro em nós Tudo que a gente preza Quando some Nos consome É sempre assim Digo com toda franqueza Seja alegria ou tristeza O que vier de você Basta pra mim Se eu pudesse Não diria não